Pessoal, vamos atrás de mais um apartamento Para os meninos A gente vai ver dois agora Nós vamos lá na Senga Imóveis Pegar a chave para eles Diogo está aqui Matheus, Manu Então vamos lá, né? Gente, acabei de pegar Só que eu consegui pegar uma chave só O outro já foi alugado Já foi alugado hoje Então a gente vai lá olhar esse que tem, que é o único Gente, chegamos aqui Carrega ela aí, por favor Pronto, pessoal Chegamos aqui no apartamento Vamos olhar É o 303 É bonitinho Vamos lá, né? Opa! Essa aqui é a sala Nossa, é espaçosa, né? Ali o shopping, gente, ó Daqui dá para ver o shopping, ó Está pertinho Realmente é perto Vamos ver A cozinha, achei ela meia feinha A lavanderia A lavanderia Vamos ver o que é isso aqui Tem uma porta aqui Que eu não sei o que é Ai, não consigo abrir Abre aquela porta lá, descansiga a mim Vou mostrar aqui São três quartos Esse aqui é o banheiro Esse aqui é um quarto Com armário Outro quarto Esse também tem armário É um apartamento mais antigo, né, gente? Esse quarto aqui não tem armário O que é isso aí? Uma porta de saída Fecha aí Gente, a vista daqui é bonita Ó A vista é super bonita de Uberlândia, ó Bonito Gente, esse é um apartamento Nós vamos conversar Eu tô feliz Eles vão decidir É... E o vídeo de hoje foi esse Gente, eu também não lhe devolvi a chave do apartamento Os meninos gostaram Não é linda aquela lavanderia, né? Mas a localização é muito boa Nós vamos conversar Ver o que eles vão resolver Conta pra vocês, tá bom? Se a gente continua a procura Se há logão daquele ali Como é que a gente faz? Ai, gente, a Ufa é bem aqui na frente A Ufa A localização do apartamento é muito boa Então, gente Gente, a localização é maravilhosa Tem algumas coisas lá que a gente acha que tem que fazer Mas é isso Então, pra quem gostou Deixa seu like Ativa o sininho pra receber novas notificações Se inscreva no meu canal Fiquem todos com Deus E aí E aí Tchau.